O brasileiro adora um churrasco e apesar de assar a carne não ser difícil, todo mundo sempre tem um tempero ou até uma receita especial. Hoje nós saímos em busca de um espetinho diferente e encontramos no boteco do Zé Abílio, em Goiânia, o talmate. O prato foi criado há menos de um ano. Trata-se, como já diz o nome, de uma receita de um espetinho de tomate recheado com lombinho e abacaxi envolvido com bacon. Ficou curioso? Então dá uma olhada no preparo. O criador do prato conta que por trás do tomate existe um prato à base de carne de porco, mas com uma leveza e contraste de sabores bem interessante. Eu tenho uma receita que uma pessoa me ensinou de fazer uma costelinha de porco no abacaxi. Falei, cara, eu vou fazer um longo de porco no abacaxi e vou rechear um tomate. O tomate foi bom, porque é lá da terra do Leonardo, né? Vai que ele aparece aqui um dia e me dá a força, ajuda eu a ficar rico. Mas o milho ficou, o lombo ficou agridoce, ficou mais gostoso. Ele é até chegado mais no tempero um pouquinho, por causa do tomate saladete, porque ele é mais doce. Mas ficou gostoso. A combinação é carne suína, mas leve. O espeto é servido com farofa de banana e milho verde na manteiga. Para o preparo, você vai precisar de tomate saladete, lombo de porco cortado em cubos, um abacaxi também cortado em cubos, manteiga de garrafa ou do sertão, salsinha, cebolinha, lascas de bacon em fatias, tempero pronto de alho, sal e pimenta bode, banana marmelo cortada e frita, farinha de mandioca temperada, milho de três espigas, de preferência fresco, e fatias longas de bacon. Vamos começar com o preparo da farofa. É bem simples. Primeiro, frite as lascas de bacon na manteiga do sertão. Junte a banana e a farinha temperada. Deixe dourar. E está pronto o primeiro acompanhamento. O segundo acompanhamento é o milho verde com o tempero da casa, passado na manteiga do sertão. O Zé Abílio dá uma dica para que o sabor fique ainda melhor. Milho verde de espiga, fresco, verde mesmo. Eu não uso milho de lata. Ele é mais duro. Então, isso aqui eu compro todo dia, ou um dia sim, um dia não, para a gente estar fazendo. Para o preparo do espeto, o primeiro ponto é fritar o lombinho também na manteiga do sertão. Nesse prato, tudo tem manteiga do sertão. Depois de frita, reserve a carne. Desliguei o fogo, deixo o abacaxi à parte. O abacaxi eu só misturo na hora que ele vai para o tomate. E prepare os tomates. Quase por quase. Cortar o tomate e tirar a semente. Você corta o tomate, tira a semente do tomate. O abacaxi aqui é friturinho. Para nós rechear o tomate. E agora eu misturo o abacaxi no lombo de porco, que é o recheio. Importante, o abacaxi não vai passar para a fritura. Ele vai só... Quando você passa ele para a fritura e ele cozinha, ele dá muita água. Então, a gente põe ele... Porque daqui ele ainda vai passar para o processo de churrasqueira. E agora a gente recheia o tomate. O toque final é o bacon enrolado, fechando o tomate. Depois disso, é só espetar e levar à churrasqueira, assando por cerca de 15 minutos. Bom, gente, o prato chegou aqui agora, olha. E a primeira coisa que chama a atenção é o cheiro do bacon bem tostadinho. E é hora de experimentar, né? Vamos ver. Tomate. Tomate. Ficou realmente uma mistura de sabores muito interessante, porque tem a acidez do tomate, o sabor característico do abacaxi e a carne de porco muito, muito leve. É realmente um prato muito saboroso. A mistura aqui na farofa de banana, o milho fresquinho na manteiga de garrafa, na manteiga do sertão. Prato diferente que a gente recomenda aqui do Boteco ZAB. É experimentar. A mistura aqui do Boteco ZAB. Obrigado.